Vou mostrar a saindo do posto Como se deve sair Vou pedir para o meu cinegrafista gravar aqui Então pessoal, vou mostrar aqui o jeito certo de sair Como eu mostrei ali a faixa de desaceleração e aceleração Liguei o farol Então como eu vou fazer uma volta aqui para a direita Liguei a senta aqui para a direita Ó, tá vendo esse caminhão aí vai fazendo Não, ele parou Então ele não vai entrar Aqui ó, o que aquele caminhão vai fazer ali ó É o jeito errado Ó, tá vendo Porque o jeito certo É esse aqui ó Então ó Tem carro ali ó, a barra tá suja Trava isso né Pra que eu vou cair Tá vendo ó Ó, isso aqui é o jeito certo Tá vendo ó, cair aqui ó Isso é muito raro Isso é muito raro, viu o personagem Até tem 70, 80 É É Tá vendo ó, como é que eu desenrolei Nossa Cristina, meu filho ó Eu desenrolei meu lado E ele se mudou ó Vê ó, ó Como eu embalei aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Agora desenvolvi ó E aqui ó E aqui ó E aqui ó E aqui ó Todo mundo já sabe a gente Nossa Vamo que vamos aí Vamo que vamos aí Né Então tá aí pessoal Espeço que vocês estão gostando aí do vídeo aí ó Faz aí um vídeo explicativo aí Se gostou aí Dá o seu joinha aí Ganvar Um hotel Trocão Obrigado.